Bom dia, meus caras ouvintes! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bactérias preexistentes e, para isso, a gente conta com uma presença ilustre aqui nos nossos estúdios, o professor Pedro Pacheco, da Unicamp, do Instituto de Biologia. Bom dia, professor! Como o senhor está hoje? Bom dia, Bento! Bom dia, caras ouvintes! Eu estou muito feliz por estar aqui e eu agradeço imensamente pelo convite. Perfeito! Professor, antes da gente começar com a nossa entrevista, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação sobre a sua linha de pesquisa, sobre o seu trabalho e quais os objetivos por trás dele, para que os nossos ambientes estejam um pouquinho mais situados na sua história, no seu trabalho como pesquisador. Certo! Bom, igual você já mencionou, atualmente eu sou professor lá no Instituto de Biologia da Unicamp, mas eu também fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado lá. Atualmente eu pesquiso sobre a genética de microrganismos. Perfeito! Então, antes da gente mergulhar no tema das superbactérias, você pode explicar rapidinho para a gente o que são os antibióticos? Acho que a maioria das pessoas aí em casa já ouviu, já fez uso desses medicamentos, mas eu acho que a maioria, como eu não sabia antes de conversar um pouco com o professor, é exatamente o que eles são e como essas drogas agem no nosso organismo, né? Certo! Bom, os antibióticos, eles são medicamentos que eles têm como álcool justamente as bactérias. E eles podem atuar contra elas de diferentes maneiras. Então, nós temos antibióticos que eles focam em matar esses microrganismos, enquanto outros, eles impedem com que eles se reproduzam. Então, a infecção, ela acaba se estabilizando. Então, dessa maneira, quando alguém encontrar uma infecção bacteriana, como é o caso da amidalite causada por bactérias, o antibiótico, ele vai agir eliminando o microganismo. Então, a infecção, ela cessa. Muito interessante! E quando que esses medicamentos começaram a ser usados assim? Certo! Bom, a gente já tem algum histórico lá em 1910 com o Salvar-San, mas o antibiótico mais conhecido mesmo, e a descoberta dele, é justamente a penicilina. Ela foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming, enquanto ele estudava a bactéria Staphylococcus albis. E essa é uma bactéria que, na época, ela causava infecções muito graves em ferimentos de soldados. Então, enquanto Fleming estudava essas bactérias, ele teve todo o cultivo em placas, igual a gente faz hoje em dia no nosso laboratório, só que ele teve um descuido. Então, essas placas, elas acabaram sendo contaminadas, só que ele percebeu que onde estava tendo essa contaminação, a gente tinha um crescimento bacteriano. Então, estudando um pouco mais a fome desse erro que ele cometeu, ele percebeu que, na verdade, aquilo era um fome que produzia uma substância, que veio a ser a penicilina, que impede que as bactérias progridam. Então, com mais estudos, a penicilina se tornou um antibiótico muito importante. Ainda hoje, a gente já tem antibióticos sintéticos, mas a gente também se beneficia de substâncias produzidas por micro-organismos para não produzir antibióticos. A gente sabe que, então, os antibióticos são essas armas extremamente poderosas no combate às infecções bacterianas, mas, atualmente, a gente está lidando com uma questão muito alarmante, ele sabe que publicam, né, professor? As superbactérias. O senhor poderia nos explicar exatamente o que são essas superbactérias e por que a gente tem uma situação tão drástica e tão grave, assim, que a gente está lidando hoje em dia? Certo. Bom, igual eu falei anteriormente, os antibióticos, eles são medicamentos que agem contra bactérias. Só que, ocasionalmente, a gente pode ter uma bactéria que resiste a um determinado antibiótico. As superbactérias, elas são essas bactérias resistentes, que elas resistem contra diversos tipos de antibióticos. Isso é um problema. Isso acontece, principalmente, através de mutações aleatórias no DNA dessas bactérias, que, ocasionalmente, não contribuem para nada, mas, ocasionalmente, elas podem ser vantajosas do ponto de vista da bactéria e originar esse tipo de resistência. Então, quando a gente aplica o antibiótico, as bactérias que elas não têm essas mutações, elas acabam morrendo, já que elas que possuem, elas correm resistentes, elas conseguem resistir à aplicação desse medicamento. E essa resistência é algo estritamente natural, algo inato dessas bactérias? Ou a gente, como sociedade, a gente consegue contribuir para o surgimento dessas bactérias? Certo. Bom, igual eu mencionei anteriormente, essas mutações, elas são leopórias, elas acontecem naturalmente, ao acaso, a gente não tem uma interferência tão direta nisso. Porém, o que a gente acaba fazendo é que, com o uso incorreto dos antibióticos, a gente seleciona as bactérias que acabam sendo resistentes. Então, por exemplo, vamos imaginar um paciente que ele está com uma infecção bacteriana, ele começa a tomar um antibiótico, só que, por algum motivo, ele para o tratamento. As bactérias que não eram resistentes, elas vão acabar morrendo, porém, as que elas tinham algum certo tipo de resistência, elas vão continuar ali sobrevivendo. Posteriormente, elas até poderiam morrer se o paciente continuasse o tratamento, né? Mas, como ele parou, elas sobreviveram. Elas voltam a se multiplicar, aí aquele paciente vai ter uma gama de bactérias resistentes ali. Isso é um problema, e isso é a atuação nossa. Certo. Então, é como se a gente, ao interromper e fazer o uso inadequado desses antibióticos, a gente contribuísse para deixar essas bactérias mais fortes? Exatamente. Então, se o paciente não seguir a risca, a administração do medicamento, reumper o tratamento, essas bactérias resistentes, elas vão se replicar, e a gente pode até mesmo coletinar as superbactérias que a gente acabou de comentar. Difícil. Esse tópico é realmente muito, muito delicado, e a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Professor Pedro, se estiver tudo bem com o seu tempo, se você topar, antes da gente entrar lá em vídeo, antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor respondesse algumas perguntas dos nossos ouvintes, que foram feitas lá nas nossas redes sociais, inclusive sigam lá. Tudo bem, senhor? Muito claro. A primeira pergunta que a gente recebeu foi feita pela Júlia Pereira, estudante do ensino médio lá de Campinas, São Paulo. Ela pergunta. Oi, oi, pessoal do podcast. Eu queria saber se, caso eu decida parar de tomar um antibiótico, porque eu já estou me sentindo melhor, isso pode criar uma superbactéria? Ótima pergunta, Júlia. Sim, pode. Então, caso você se sinta melhor, e não apresente mais sintomas, você ainda pode ter algumas bactérias no seu organismo, no seu corpo. Então, se você interrompeu o tratamento precocemente, pode ser que essas bactérias, que elas já estavam enfraquecidas, mas não tinham ido, elas se recuperem, voltem a se produzir, se proliferar, e a infecção retorne com a população resistente. Por isso que é tão importante a gente administrar o antibiótico pelo período recomendado. Obrigado pela resposta, professora. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Perfeito. Bom, professor, eu acho que aqui a gente encerra essa entrevista, até porque o tempo já se deu, então, alugou você por um tempinho. Eu, em nome da nossa equipe, em nome dos nossos ouvintes, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast. Eu sei que os nossos ouvintes aproveitaram a conversa tanto quanto eu, e esse é um tópico de muita delicadeza e de muita importância social. Eu acho que é importante que mais pessoas como o senhor que entendem e que tenham consciência do que está acontecendo, venham e conversam com a gente, conversam com o público geral, que não fique uma coisa só restrita no campo acadêmico. Gente, como vocês viram aí, no finalzinho, a gente teve um problema técnico, a bateria da nossa câmera acabou, o podcast autossustentável dá nessas coisas. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o pinzinho da entrevista, mas a gente veio até aqui, no IB, aqui na Unicamp, para terminar a nossa entrevista e vocês verem um pouquinho o espaço onde o professor Pedro trabalha, ele aqui caracterizado. Então, de novo, é um assunto muito importante, que a gente precisa conscientizar o público geral, é importante que vocês saibam que o professor Pedro, mais professores da área, falam sobre esse assunto, estejam dispostos a conversar com a sociedade, com o público geral, para que a gente possa amenizar um pouco essa situação, que já é alarmante, que vai se tornar mais alarmante. E é isso. O que você trouxe aí para a gente ver, professor? Aqui a gente tem uma placa cultivando bactérias, então, igual eu comentei sobre Alexander Fleming, a gente faz isso hoje em dia no nosso laboratório, mas acredito que seja isso, né, Bento? Eu agradeço muito pelo convite, espero que todos vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre as bactérias, e estamos abertos, né, se vocês tiverem um pouco mais de interesse de conhecer a nossa universidade, nós acreditamos que a ciência deve ser aberta para todos, mas é basicamente isso. Muito obrigado pelo convite, espero que todos fiquem bem. Abraços. Obrigado a você, Pedro. Abraço, gente. Fiquem bem, e se quiserem, venham aqui conhecer o laboratório deles, ok? Tchau. Tchau.